Olá, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma videoaula Hoje falando sobre mecânica dos sólidos com relação ao equilíbrio do corpo rígido Tem um episódio anterior aí que eu tratei sobre os tipos de apoio Vale a pena dar uma conferida aí também Para poder entender direitinho o que nós vamos tratar aqui Nesse vídeo basicamente nós vamos mostrar como fazer o equilíbrio do corpo rígido Como resolver esses exercícios que envolvem o equilíbrio do corpo rígido Que exatamente precisa do que? Um corpo peritar em equilíbrio estático As forças e os momentos externos Eles devem estar balanceados E não existem movimentos de translação ou de rotação ao corpo Então isso quer dizer o que? Que a soma das forças horizontais é igual a zero A soma das forças verticais é igual a zero E a soma dos momentos em relação a um ponto é igual a zero Lembrando que esse vídeo que eu estou fazendo Nesse exercício que nós vamos resolver Eu só estou trabalhando no plano XY Por isso que nós temos essas três equações Bom, continuando aí Aqui eu montei um roteiro básico para a resolução dos exercícios de equilíbrio do corpo rígido Que consiste no que? Primeiro, você deve identificar os apoios No corpo que você está analisando Depois de identificar esses apoios Você constrói um diagrama de corpo livre Apontando ali as forças que existem nesse corpo Aí você monta a equação de forças horizontais Que vai ser soma das forças horizontais igual a zero Monta a equação de forças verticais Soma das forças verticais igual a zero Isso faz com que exista o equilíbrio do ponto E por último você vai montar a equação de momentos Onde você vai adotar um ponto para poder fazer o momento Geralmente um apoio Que tem um maior número de equações E aí você consegue fazer a soma dos momentos nesse ponto Montando essas três equações Você pode partir para a resolução das mesmas Então aqui Eu coloquei um exercício aí Que ele é bem conceitual Com relação à aplicação desses elementos Então aqui A situação apresentada na figura Determinar as reações em A e em B Então nós temos aqui uma placa Essa placa está apoiada em A e B Observa que A nós temos um apoio fixo B nós temos um apoio móvel Existe uma força de 200 N aplicada A uma distância de 100 milímetros E uma força de 160 N aplicada A uma distância de 250 milímetros Então eu quero saber qual vai ser o comportamento Dessas duas reações aqui Com isso a gente já vai identificar os apoios Como eu já tinha falado O apoio A é um apoio fixo Então ele vai ter duas reações que são perpendiculares entre si Estou chamando de HA e VA Então seria horizontal do ponto A Vertical do ponto A E no apoio B nós temos uma reação Perpendicular à superfície Porque ele trata de um apoio móvel Que eu estou chamando aqui de VB Então com isso a gente já consegue fazer o que? Consegue montar as equações A partir desse Dessa configuração que nós acabamos de verificar Onde a equação das forças horizontais Vai ficar O HA é uma força horizontal positiva Apontando para a direita O 160 também é uma força horizontal positiva Apontando para a direita Então HA mais 160 igual a zero Nós temos aqui uma primeira equação Depois Soma das forças verticais igual a zero Nós temos como forças verticais O VA, o VB e essa força de 200 Então vai ficar VA para cima positivo VB para cima positivo 200 para baixo negativo Então aqui nós temos uma segunda equação E a terceira equação nós vamos montar Através de momento Então nós vamos escolher aqui O apoio A para poder fazer o momento E analisar qual vai ser o comportamento das forças Em termos de rotação Ao ponto A Então aqui o que eu fiz? Eu tracei duas paralelas Observa que aqui eu tenho uma força de 160 N Eu tracei uma continuidade dessa linha Que está atuando a força de 160 E tracei uma linha paralela Passando pelo apoio Que eu estou calculando no momento A distância de onde a força está aplicada Até a paralela Vai me dar o braço dessa força de 160 Então com isso Eu vou fazer com que Menos 160 vezes 150 Porque esse 160 vai girar no sentido horário Por isso que ele ficou negativo Por convenção O braço dele é 250 Depois nós temos aqui a força de 200 Eu fiz a mesma coisa Eu tracei uma linha aqui A paralela passando pelo ponto A distância da força até essa paralela Vai me dar o braço da força de 200 Como 200 aqui também tem tendência De girar no sentido horário Ele vai ficar com menos 200 Vezes a distância que é de 100 milímetros E aqui nós temos a força VB Com uma distância em relação ao apoio A 500 milímetros VB vai girar Ter tendência de girar no sentido anti-horário Então mais VB Vezes 500 milímetros E daqui nós temos a terceira equação Com essas três equações montadas Nós podemos partir para a resolução Do nosso caso Então aqui nós temos Menos 160 vezes 150 Menos 200 vezes 100 Mais VB vezes 500 Igual a zero Isso aqui saiu da equação de momentos Então eu já estou pegando essa equação Primeiro para resolver Menos 40 mil Menos 200 mil Mais VB vezes 500 Igual a zero VB vezes 500 Igual a 40 mil Mais 20 mil Isso aí vai me dar Um VB igual a 120 N Depois a equação 1 Eu só vou fazer a passagem do 160 Para o outro lado Então ele vai ficar como HA igual a menos 160 Eu tinha adotado HA para a direita Como a resposta da negativa Ele está apontando para a esquerda Depois o VB que eu acabei de calcular 120 N Apontando para cima Ele continua sendo da mesma forma Apontando para cima Porque o resultado aqui foi positivo Com esse valor de VB Eu vou substituir na equação 2 Então VA mais 120 Menos 200 Eu vou encontrar que VA vai ser 80 N Apontando para cima também Então com isso nós conseguimos resolver O sistema de equilíbrio desse corpo Trabalhando da forma como foi colocada No roteiro de resolução Acompanhe os próximos vídeos Que nós vamos ter outros exemplos De aplicação com relação ao equilíbrio Do corpo rígido Se você não está inscrito no canal Não esquece de se inscrever E deixar o seu like no vídeo Se você gostou dessa videoaula Até a próxima